Mensagem para o dia melhor Hoje existem edifícios altos, estradas mais largas, porém temperamentos pequenos e pontos de vista estreitos Gastamos mais, porém desfrutamos menos Temos casas maiores, porém famílias menores Temos mais compromissos, porém menos tempo Temos mais conhecimento, porém menos discernimento Temos mais remédios, porém menos saúde Multiplicamos bens, porém reduzimos os nossos valores humanos Falamos muito, amamos pouco e odiamos demais Chegamos à lua, porém temos problemas para atravessar a rua e conhecer o nosso vizinho Conquistamos o espaço exterior, porém não o nosso interior Temos dinheiro, porém menos moral É tempo de mais liberdade, porém menos alegrias Temos de mais comida, porém menos vitamina Dias em que chegam dois salários em casa, porém aumentam os divórcios Dias de casas lindas, porém de lares desfeitos Por tudo isso, eu proponho hoje, para você e para sempre Não deixe nada para uma ocasião especial Não deixe, porque cada dia que você viver será uma ocasião especial Procure Deus, conheça-o, leia mais Sente-se na sua varanda, admire a paisagem sem se importar com a tempestade Passe mais tempo com a sua família, passe mais tempo com os seus amigos Coma a sua comida preferida, visite os lugares que você ama A vida é uma sucessão de momentos para serem desfrutados E não apenas para sobreviver Use suas taças de cristal Não guarde seu melhor perfume Use sempre que você sentir vontade As frases, aquelas frases Ah, um dia desses Ah, algum dia Elimine-as do seu vocabulário Deixe elas lá no passado Diga sempre para os seus amigos Para os seus familiares O quanto você os ama Por isso, não protele nada daquilo que somaria a sua vida Os sorrisos, as alegrias Sabe por quê? Porque cada dia, cada hora e minuto são especiais E você não sabe se será o seu último minuto, não é? A gente não sabe Por isso, eu desejo para você hoje Um bom começo de mudança Pense nisso Mensagem Mensagem Para um dia melhor